Como é possível se planejar para sair das dívidas e criar o hábito de economizar dinheiro? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu vou transmitir um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o investidor Lucas Santos, que é também o criador do canal Carteira Inteligente, onde a gente conversa sobre como é possível se planejar para sair das dívidas e como criar o hábito de economizar dinheiro. Vem comigo então. Basicamente hoje nós temos 95% da população brasileira endividada. Então o que falta para essas pessoas, Rafael? O que falta é realmente definir meta, ter planejamento antecipado. As pessoas elas querem ter e não fazer e nem ser primeiro. Então primeiro a gente precisa planejar. É isso que falta no brasileiro. Eu acho que falta um pouco de educação financeira. Um pouco de primeiro fazer uma estratégia, montar um plano de ação para depois ter. Então o que acontece com as pessoas que estão endividadas hoje? Elas se meteram em alguma dívida ou em alguma compra de alguma coisa ou de várias coisas que se tornou uma bola de neve e aí foi perdendo o seu controle. Qual o conselho que eu dou para essas pessoas? É que refaçam o seu planejamento financeiro e tentem encaixar o seu custo de vida dentro da sua receita, do seu faturamento, do quanto que ela recebe. É aquela velha teoria do gastar menos do que se ganha. É bem básico isso e é uma coisa que as pessoas elas têm dificuldade em fazer. Entendi, entendi. Eu concordo perfeitamente contigo. Eu acho que esse é um ponto inicial de partida. Então uma coisa, Lucas, que eu sempre tenho em mente quando a gente fala sobre esse assunto que nós estamos falando agora, o meu canal lá, ele é muito focado na área de investimentos em imóveis. Mas antes de tu começar a investir em imóveis ou investir em algum outro ativo, antes ali tu falou a respeito do Tesouro Direto, tu até tem um curso que explica sobre isso, antes de fazer esse investimento em algum ativo, tu precisa primeiro fazer sobrar dinheiro dentro do teu orçamento, né? E daí tem uma fase antes ainda que é também conseguir ganhar dinheiro. Então normalmente eu vejo em três etapas, né? Que é o ganhar dinheiro, é depois criar o hábito de guardar o dinheiro e depois tem a fase de fazer o seu dinheiro crescer, propriamente dito. O que que tu poderia dar de conselhos para aquelas pessoas que já estão ganhando dinheiro ou já estão conseguindo escalar e ganhar mais dinheiro, mas eles estão com dificuldade nesse hábito de guardar e acumular dinheiro na fase inicial? O que que tu poderia dizer para nós? Olha, Rafael, para a pessoa que está nessa fase que você está falando, a primeira coisa que ela deve fazer é criar o hábito de poupar uma quantia, tá? Ela precisa criar esse hábito, que é o que eu chamo de capacidade de investimento. Quando eu tenho capacidade de investimento é quando eu sei o meu ponto de equilíbrio, ou seja, eu pego todas as minhas despesas, tá certo? Eu somo as minhas despesas, divido pelo número de meses, se for em 12 meses, eu divido por 12, somo 10% que seria a minha reserva de emergência e aquilo vai me dar um resultado. Esse é o meu ponto de equilíbrio, ok? A partir daí, a partir do momento que essa pessoa sabe o ponto de equilíbrio dela, quanto é o custo de vida dela, ela vai ter a ciência de quanto que ela tem de capacidade para investir, ou seja, quanto sobra de dinheiro para ela investir, ok? Esse é o primeiro passo. Depois disso, ah, eu sei que eu tenho todo mês disponível 500 reais, por exemplo. Beleza. É necessário que essa pessoa crie o hábito de guardar, de economizar, de poupar, de aplicar esse dinheiro em algum fundo, né? Um fundo de aplicar no Tesouro Direto, aplicar no CDB, tá? E hoje existem diversas opções aí, né? A gente fala bastante do Tesouro Direto por ser a porta de entrada para o pequeno investidor, né? Mas eu já indiquei para clientes meus também investir em imóveis, em cotas imobiliárias, em fundos imobiliários, em CDBs. Então, assim, o primeiro passo é você criar o hábito de poupar, de guardar mensalmente. E são duas coisas que são de suma importância. É você ter essa disciplina de guardar mensalmente e respeitar o tempo, né? Ou seja, daqui a quanto tempo eu quero concluir essa meta de ter, por exemplo, comprar um imóvel, um terreno, uma casa, uma casa por leilão, que custa X mil reais. Ah, são dois anos. Ok. Então, por dois anos eu preciso colocar aqueles 500 reais em algum lugar, em algum pote e esperar o tempo, através dos juros compostos, fazer aquele meu dinheiro render. E aí E aí E aí E aí